Olá meus amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui o concerto desse som, que é um som LG, o modelo dele é o CJ44 e ele está com o seguinte problema, passado pelo cliente. Às vezes ele chega a não ligar e quando liga funciona, consegue até botar na função, mas fica mudando de função, mudando de música, fica mexendo na função só e às vezes até nem liga. Então assim, eu já abri, já estou com ele aqui aberto e vou dar uma atenção aqui logo também para a parte da fonte, a fonte está boa, certo? Mas, esse som, como eles já costumam mesmo, a dar defeito em fonte, eu já vim aqui verificar se falta acoplador, olha a situação. Olha aquele ali, o perigo, que é o da saia de áudio, que alimenta a saia de áudio, né? Então eu vou dar um grau primeiro aqui nessa parte da fonte, para evitar o quê? De eu fazer o concerto dele aqui e amanhã ou depois ele voltar com a fonte problemática aí, né? Com queimado tudo e aí o cliente achar ruim com razão, né? Depois que tu mexeu, queimou, né? Daí a gente já tenta dar essa revisãozinha para poder tentar amenizar esse risco, certo? Em relação ao defeito dele aqui, por as experiências que eu já peguei em outros, estou acreditando ser as teclas. A gente vai confirmar isso direitinho para ver se realmente é as teclas, se for trocar todas, né? Mas primeiro eu vou, eu não vou nem ligar aqui agora para vocês verem como é que é, porque eu tô com medo dessa fonte, ele já tá aqui parado já uns três a quatro dias, e aí, né? A gente não sabe como é que tá esse fonte acoplador, então já dei um grau ali, já vou dar um grau logo ali, trocar eles, colocar novos, verificar mais alguma coisa, montar de novo, para eu poder vir ligar ele aqui, testar, né? E depois de trocar essas teclas aqui, que eu acredito que isso é a causa do defeito. Show, galera? Então fica a dica aí, tá? Travando, às vezes não quer ligar, ou quando liga fica desse jeito aí, mudando de música, mudando de função, apertando outras teclas aleatórias aí, provavelmente seja justamente as teclas. Beleza, galera? Então, fica aí até o final do vídeo, para a gente ver como é que vai ser. Pronto, pessoal, aqui eu já coloquei os fonte acoplador novo, todos os três que estão aqui, ó, nas condições que ele estava, né? E... Deixa eu apagar aqui o flash. Aqui o som. Aí tá funcionando, é, até o momento aqui ele não endividou ainda. Deixa eu ver aqui. Função... É, no momento ele tava funcionando direitinho. Mas... como eu tô dizendo, né? Passado pelo cliente que... Tem hora aí que ele endividou ainda sozinho, né? Agora mesmo não... Não aconteceu nada, né? Até o momento. Tendo aí o pendrive. Play aqui. Tá tocando normal. Quando ele trouxe também, eu liguei. Logo que eu liguei, não apresentou... Não, mas demorou um pedacinho aí. Começou a mostrar o defeito que ele falou, né? Mudou de função, aperta o play... Fica um monte de coisa aí que não é para fazer, né? Sem a gente dar nenhum comando. Mas tá aí. Até o momento ainda tá funcionando. Deixa ele funcionando aí mais um pouquinho para a gente... Esperar ele mostrar o defeito para... A gente fazer um teste nas teclas, né? Para fazer o teste das teclas desse aparelho aqui, galera, é o seguinte... Você desencaixa o... Esse flash aí, né? Esse daqui, que é o que vem para a frontal... Né? Desencaixa ele. Pode até desencaixar tudo. Pode desencaixar. Porque a gente vai trabalhar nela mesmo, vai ter que tirar do lugar, né? Desencaixa ela e faz o teste, né? De continuidade... Teste de resistência nas teclas. Certo? Aí no caso... Não pode nenhuma delas dar fuga. Porque ela não é interligada aqui na frente. Não vai para processador... Processador é lá na placa principal. Então... Você tem que desconectar justamente por isso. Para fazer o teste direto nas teclas, né? Com os cabos desconectados. Porque não vai ter contato nenhum lá com o processador. Então... Como não tem resistência também alterna e vai para processador... Não pode dar o mínimo de conduzir o mínimo. Não pode dar nenhuma resistência. Certo? Por mais alta que seja, não pode. Aí se a gente fizer esses testes e já começar a marcar uma resistência... A gente já sabe que realmente... A... A... Uma tecla, duas teclas, sei lá... Está com defeito, né? Mas eu sempre que pego um ou duas, eu troco logo tudo que é para... Ficar garantido, né? Porque aquela ali está com fuga. Uma ou depois é a outra. E aí... Ah, deu mesmo defeito, né? Eu troco logo tudo que vai ter a mesma durabilidade. Entendeu, galera? É... Até o momento ainda está normal. Passou de música normal. É... Até agora ainda está normal ainda, né? Meio estranho. Eu não fiz nada. Só troquei ali o... Fotoacoplador, mas não tem nada a ver com defeito, não. Vou deixar mais aí, para ver. Para nem... Cheguei a... A limpar... Meio estranho. Cheguei aqui na frente, nem nada. Vou aguardar um pouquinho aí. Depois eu... Falei com você. Beleza? Vou ver aqui que você vai apresentar o defeito. Vou deixar aqui mesmo até ele mostrar. Porque ele... No dia que eu recebi, que eu testei, ele mostrou, né? Então agora ele tem que mostrar... Também, né? Para a gente poder dar continuidade aqui no conceito com mais... Certeza, com mais precisão de que... É a tecla que trocando vai normalizar, né? Olha só, pessoal. Chegando aqui agora. Eu tinha deixado ele tocando aqui, ó. Aí, ó. Já começo a... A endoidar, ó. Já saiu da... Do pendrive que estava tocando de boa, né? Ó. Ó. Agora tá, ó. Não tá atendendo mais, tá vendo? Doido que eu passei, ó. Olha aí, pessoal. Vai ter que ver se isso é tecla, né? Ou se é outra coisa, né? Função aqui é de liga, né? Deixa eu perder a função aqui, né? Ó. Pulando sozinho, tá vendo aí, ó? Ó. É, né? Eu já sabia que ele mostrava. Mas pronto, galera. Eu vou... Agora desmontar aqui a frente dele aqui pra gente fazer o teste aí conforme eu expliquei. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.